Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wackstrung para mais um episódio de Crusaders Kings 2 Jogando com o meu amigo de Amalfi Void E aí? Void Amalfi Bem estranho isso Mas tudo bem Tudo bem, senhor Void? Tudo bem Tudo bem, tô vendo a zoeira aqui Eu tô com um probleminha de uma facção aqui Isso sim é zoeira Leve, leve Eu sou o rei, porra Vai encher o saco de outro Fuck the king É, tipo isso Cara, se eu levantar, os exércitos agora não funcionam, você tem certeza? Eu acho que não faz diferença Mas eu já vou levantar, sabe por quê? Porque senão, só com viagra Eu consegui agrupar eles Prefiro não comentar isso aí Tá Coloca na velocidade 2 Eu vou despausar, que daí eu vou brincando aqui Pronto Cara, gripe aqui dá menos 2 de health Que roubo É, gripe assim Menos 2 não vai te matar se você for muito novo Então, mas pra uma pessoa velha é perigoso O que também é verdade, na vida real, na pessoa muito nova, né? Criança ou pessoa muito velha Às vezes uma gripe pode ser letal Formalize O que acontece se eu não responder a mensagem dos caras da facção? Ah, daqui você rejeitou, normal É? Uhum Então é sempre rejeitar Sim Então, beleza O meu tem uma aliança Tá Vou pegar aqui Vou ter que levantar as tropas Porque tem uns muçulmanos comendo minhas coisas lá embaixo Ah, um jogo de tabuleiro? Por que não? Nunca deu nada de errado jogando jogo de tabuleiro Nunca! Jamais! Se tem uma coisa que não der errado, é jogar jogo de tabuleiro Eu vou tentar pegar a montanha antes dos caras Eu tô esperando o exército chegar aqui Tomar 5 de julho Tá, eu vou pausar Porque eu quero organizar meus... Meus coisas aqui As coisas As zoeiras? Não, os negócios As bodega É, isso aí Ahn... Esses safados aqui, eles vão destruir meu castelo Posta, né? Castelo podre Melhor que o diabo É uma cidade, né? Por isso Tá, agora eu vou entrar em guerra contra os caras Ahn... Beleza Fala nisso Vamos ver o que vai dar O barão comita Agora eu vou dar ok e ok E o que? Ah, perdemos Volta Meu Spymaster, etc Ah, o lado bom De eu ter feito isso aqui Porque agora meu exército tá em pé Entendeu? Como assim? O exército tá em pé? O exército tá em pé Tipo, tá em pé Cheio de moral e tal Eu posso sair pegando os caras separados Inclusive eu já tô pra cima Não, os caras não tem nada ali Aonde? É lá embaixo que você ia atacar Os caras não tem moral nenhuma Pois é, mas o problema é que até eu chegar lá Aqui é 28 de julho Ele vai sair lá no dia 25 de agosto Ah, então eu chego bem primeiro que ele A moral sobe com o Maze aqui também ou não? É Tiki mensal? É, eu acho que é Tá, então deixa eu só organizar meu conselho aqui Que tá bem zoado Deixa eu te perguntar uma coisa É, a eficiência Quando você tenta comprar um cara No Sand Gift Ela é dada pelo quê? Depende das personalidades dele Por exemplo, o cara mais ganancioso Vai adorar dinheiro O cara que é caridoso Provavelmente não vai ter muita influência São essas coisas assim que mudam Eu acho que pelo menos é isso Tá Não é Quais vassalos não gostam de mim de jeito nenhum Esse tipo de coisa também influencia assim O comportamento total do cara Por exemplo, se o cara é contente Mesmo que ele não goste de você Provavelmente ele não vai entrar Em facções pra te encher o saco Se o cara é ambicioso Ele pode até gostar de você Mas ele vai querer entrar em facção Porque é ambição, sabe? Se o cara é invejoso também Tem que ficar de olho Nessas coisas deles Entendi Então basicamente é os traits mesmo Vou chamar meu aliado Pra vir participar da zoeira comigo Uma boa mistura de Grand Strategy com RPG Assim, na medida do possível É, então Quando A primeira vez que eu vi Cruzeiro de Skins Eu achei extraordinário por causa dos plots Eu confesso Eu falei, meu Deus Dá pra Plots Sabe? Sim E daí foi Tinha uns eventos também Na época não eram tantos eventos assim Era bem menos Sim Mas os eventos também eu achava extraordinário Meu Deus Bacana e tal Deixa Deixa Eu acho que eu vou Deixa eu achar um cara de claimant aqui Eu quero convidar mais alguém Pro meu reino Pra eu poder dar aquele negócio lá Aquela cidade Aquele Aquele condado Sei lá Negócio lá Nada a ver Padre do cara lá Tá preso Acho que eu posso soltar ele Ele não é um padre Ele não me odeia nem nada Então Quer dizer Ele me odeia um pouco Porque eu tô Prendendo ele Mas é menos 30 Então daqui a pouco passa Parece que tá tendo uma revolta Aí na Itália É sim Dá as grandes Bacana isso aí O cara é de treviso Não tem claimant sem treviso? É isso? Fazer uma festa Talvez Fazer uma festa Do Festa não Festival né De verão Eu suspeito Não tenho certeza Que esses eventos assim De festival Talvez Tragam prosperidade Pelo menos Faria sentido Faz sentido Cara Esse Conde de Teodora Esse negócio do lado Aí Deveria dar um dia De pegar isso aí Na verdade Teodora não Fúgia Teodora Fúgia É o nome dele Por isso que eu confundi Teodora Fúgia Cria um claim pra nós Nem sei quem que é Do seu lado aí Do lado da Bavaria Ah sim Tô tentando fazer aí Eu não estou achando Será que esse cara Aceitaria a vassalização Evidentemente não É porque ele é Do rei Ricardo De Burgundy Tá Então não adianta Que isso aí É complicado É complicado É complicado Acho que alguém Tem um claim Claim decente Não é Coisa mais fácil Não Deixa eu ver Tem algum carinha Aqui É... Nubank, será que esse cara aceitaria... Cara, eu tô pensando, sinceramente, em tentar pegar um Maclean com o filho do Imperador Bizantino Só pra pegar o cutucadinho lá da capital dele, que é só coisa desenvolvida pra caralho Hum... Passei isso, por que não? Provavelmente são 14 mil soldados, cara Terei que pegar ele quando ele tá muito fraco E pior que eu não posso me envolver, né? Hum... Eu acho que não Apesar de que eu acho que você pode tomar a Guerra do Vassalo pra si mesmo É, você pode fazer a Guerra também pra pressionar a minha Clane Ah, é verdade, eu posso fazer Manda ver Não, mas... O cara tá cheio de gente 14 mil É, eu tenho que esperar eu ficar mais forte um pouquinho Porque antes até daria Tipo, se a gente tiver dinheiro pra contratar mercenário também fica... Fica mais fácil Sim Cara, simplesmente não tem Não tem nada que eu possa... Não tem, né? Deixa eu ver, Navarra Aceita aqui também Mano, Navarra? Você vai fazer o quê? Navarra Navarra tem um monte de gente lá que vem, ó Hã? Tem um monte de gente É... Vou chamar um cara que é um Marshall lá É um Marshall até bacana Ah, isso é bom Você às vezes chama os caras Ah, você vai dar minha Clane? Não, não, só quero um Marshall Deixa eu invitar esse cara aqui pra minha coxa Chega aí, brother Generais também, né? Às vezes faz falta Deixa eu ver a Astúria Se dá pra chamar alguém lá Não dá Não é, falando isso A Alicia Também não É aquele lugar ali que é a Revolta Também não dá Ninguém viria Caramba, aqui tem... Tá lá embaixo, olha Tem uma mina aqui de um... De um negócio legal Vou chamar ela aqui pra mim Tem 43 anos, né? Então, infelizmente, ela não vai ter nada Será que ela teve fila? É de Brescia Vou chamar um cara aqui Falou mano de Marshall, o que seja Ei, meu amigo Chega aí, hein? Chega aí na corte Não tá fazendo nada de ser um Marshall Tô precisando de Marshalls O cara aqui Country Clements Whatever Aproveitar e procurar uns Clements em alguns do K Apesar que do K Também não serve pra mim, né? Tem que virar rei Desgraça Não aceitaria Clements, só tem um K Não adianta É complicado Complicado fazer claims assim, viu? Tem uns caras aqui Vou chamar até o Nuco aqui Vamos embora Nossa Tô mandando... O que tá chamando? De que lado, hein? De que lado, hein? É uns caras aqui, num Ducado de Anjou Lá da França Cara, por que que o povo não me acha forte o suficiente pra aceitar minhas Marshallizações? Sacanagem Ah... É... Tipo, não adianta Ah, eu tenho uma Clements no Reino de Tal Mas esse cara aí tem metade das tropas dele Então... Qual que é a vantagem daí pra lá? Ele vai conseguir pegar mesmo? Entendi Hum... 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 Pequeno Ducadinho Por que tem um движetiva? CoberD Então... Hum... 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 Acho que é isso Por favor Mar造ا O でixa Que degpeuse Ajudar o cara sem moral no dia 28 de julho no dia 28 de julho. Ajudar o cara sem moral no dia 28 de julho. Ajudar o cara sem moral no dia 28 de julho. Narco ''Declare War'' Analco ''Declare War'' No meio no JνJ Nao O mundo nunca muda. USB Criar o clã ali, hein? Aliás, se você quiser, você pode até pressionar a minha clã, né? Se eu tiver que preguiça. Tá, então a gente já faz isso aí. Ah, deixa eu ver. Pra cima deles, Rubinho. Eu tenho um monte de gente com clã em Anjou e Orleans e Nevers. Só que são ducados, então não são muito úteis pra mim. Eu convidei meia-duz. Meia-duz não. Acho que uns 15 mil carinha aqui, velho. Por que eu não sou o líder da Siege? Upper Burgundy. Ah, você tá afim de pegar algum ducado, fodão? Deixa eu ver se... Eu, eu, pra mim, ser. Hum, talvez se eu declarar a guerra... Não, mas eu teria... Hum, eu preciso passar essas pessoas pra sua corte de algum jeito. Será que você consegue convidar gente da minha corte aí? Ó, se você for na minha corte e descer lá embaixo no menu, tipo, clica em mim, vai na aba de corte, lá embaixo. Os últimos, carinha, tudo tá cheio de clã. Os que estão presos? Não, os não presos. Lá embaixo na lista, os últimos, que não são crianças, tudo cheio de clã. Mas os outros estão presos. Não, então... O Aka não é os presos. Fala o nome deles, fala o nome de um aí. Ah, peraí. Vou ordenar pra opinião, tá? Ah, mas a sua opinião é em relação a mim, né? Ó, vamos pegar aqui, por exemplo. Ah, Hendrik Eudersum, Eduard Wealth, Felk Escapete, Menaces de Belben, uns nomes francês aí. Hendrik... Eduard Wealth, esse cara tem clã? Liga nele pra conferir. Eu acho que tem e dá pra pressionar. Só um clã no Duque de Anjul. É isso aí mesmo? Eu acho que dá. Anjul dá, dá, dá pra pegar. Peraí que eu vou convidar esse cara, vamos ver se ele vai querer vir. Eduard Wealth. Ei, vem pra minha corte, hein? Ele não quer vir. Vixe, ele adora você. Vem, vem pra mim direito, né? É. O pior é que daí você teria que pressionar, né, o clã? Sim. O problema é que eu vou pressionar, tá? Eu coloco ele lá, beleza. Mas ele não é seu vassalo, então ele vai só ficar lá embaixo do cara. Eu tenho que, eu tenho que prender esse cara? Esse cara é um milho. Eu tenho que prender esse cara? 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 O que você tá fazendo? Por que eu vou ter que te prender? Como que eu sei o que ele tá fazendo? Por que eu tenho que prender ele? Será que é intriga? Um plot? Um plot. Ele tá tentando... Matar... Uma mulher aqui. Tem um wick play em algum lugar. Não faça isso, cara. Será que se eu construir uma cidade lá e eu dar pro carinha ele vai ficar feliz? Talvez. Deixa eu ver quantas tropas o cara tem. Tá bom. Nossa, aquele condinho do lado que você queria que eu pegasse, ele tem 3 mil tropas. Em um coisinho só. Caramba! E ele tem 7 de marcha. Da onde? 27? 7 só. Não tente explicar. A criança tá sem foco de educação. Quem? E também. Ei, o de... Ah, eu? Eu não tenho. Eu tô sem foco. Tá desfocado. Definitivamente marcial. Certo? Deixa eu ver. Cleanse, cleanse, cleanse. Count de vama 2. Não tentei, não tentei, não tentei. Eu vou ver o Borgonha aqui. Mr. Borgonha, você faz dinheiro? Mais uma graninha. Pegar 40% disso aí, mais 6 Ducati por mês, não seria ruim. Hum. 5 mil, quanto eu levanto? 4 mil. Droga. Nossa, eu tô com muita terra por isso. House Void, City, não sei o que que eu criei. Ah, tá aqui o problema. Deixa eu despausar. Tá, não tá dando certo aqui. O que você tá fazendo, Waka? A zoeira. A zoeira never ends? Never. Mas tem quem dá, Waka. É um fodeu. Pronto, eu acho que já peguei isso aqui. Deixa eu botar o foco em business, pode ser? Business. Ah, não posso mudar ainda? Ah, mas é um campeonato de arremesso de lança. Normalmente acaba cegando alguém, mas vamos. Hum. O que eu vou colocar como Senescal, hein? Vamos ver se tem alguém que é um vassalho poderoso aqui que eu preciso de opinião. Aparentemente não. Olha, meu treinamento tá melhorando, hein? Mais um de marcha e mais um de combate. Boa. Nossa, o cara tem mil exércitos ainda. Bom. Minha filha precisa de foco. Vai aprender. Assim, um detalhe, não sei se você sabe, quando você fica negativo no dinheiro, além das suas tropas terem moral negativa, vai começar a aparecer um monte de coisa ruim na sociedade. Tipo, grupo de bandidos, contrabandistas, não sei o que. E aí fica dando penalidade. E aí você tem que ter um rei que tem muita stewardship ou muita diplomacia, muita alguma coisa pra ir resolvendo isso aos poucos. Não, não sabia, não. Void. Os caras pediram penico aqui pra mim. GG. Tudo na cadeia. Agora é hora de sair prendendo os caras. Como é que prende? Ah, se foi surrender que eles deram, já tá tudo preso. Eu tenho um monte de cara preso. Deixa eu ver aqui. Tem mesmo. Olha lá. Todo mundo preso. Vai morrer na prisão. Não vai revelar mais nunca. Deixa eu levantar aqui as tropas. Ah, não. Tem que baixar as tropas e depois levantar. Esqueci. O bom dos caras presos é isso, não é? É, eles não podem fazer nada. Se tacar no buraco, ainda tem chance deles morrerem e quase chance zero de escapar. Void, mas tem muito 70 gold aqui, hein? Tem muito, muito. Fica a seu critério aí. O que você gostaria de fazer? É, de se pensar. Eu vou esperar repor um pouquinho o exército aqui. E agora eu posso levantar mais ou menos umas 5 mil tropas. Perdi o Port Chaplin. O que é que eu tô nisso? Pra lá. O que é que eu tô nisso? Boa, socorro. Fiquei estressado. Maravilha. Port Chaplin vai ter uma. Tô. Parabéns. Vamos proselitar essa podega aqui, deixa eu ver. Ali já tá convertindo, né? Ajuda aí a converter os caras lá embaixo, senão vai dar revolta. Tá, tá, tá dando certo. Relaxa. Eu tenho vários weak clãs agora, deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é contra o rei da França, acho que não é legal, né? É, só se não for sua, não adianta. Você não tem como botar um rei abaixo de um rei. Não, não, o clã é uma coisa pequena, mas seria contra o rei da França. Sim, sim. Quanto que tem? Tem seis rei de tronco. Criar. Criar. Tudo contra o rei de Aquitaine. Nossa, eu vou ficar com um pedaço nada a ver lá longe, hein? É bom, bom. Deixa eu ver os outros clãs. Acho que é o rei de Burgundry. Está com cinco mil exércitos. Isso não dá. Pior que... Nossa, tem um ducado inteiro aqui para reclamar, hein? Deixa eu pegar um monte de gente aqui. Os ducados ingleses lá, normalmente, tem gente disposta a vir. O que é um clã de de júri? É que pertence ao seu território. Algum ducado que está faltando um pedaço aí, você pode ir lá pegar. Mas cadê que eu não estou vendo isso? Ah, vim, vim, vim. Tá, tá bom. Uhum. Beleza. Vim, vim.. Não. 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 Não, eu não quero atacar aquele cara, não. Mas também tem que ver. Se você for criança, eles, temporariamente, vão ganhar todos os poderes ali, porque... Tudo tem que passar pelo conselho. Tipo, regente, né? Daria pra atacar aí, se França, até pra tomar um bom lugar, viu? Mas é pra um vassalo seu? Ou é um cara sem terra, alguma coisa assim? Na verdade, ele tá na sua corte. Você pode dar terra pra ele na minha corte? Se der, beleza. Posso. Ah, sucesso. Bota ele numa tribo ou alguma coisa. Vou dar um baronado aqui dele. Preferência um baronado aqui. Ah, não posso, não posso. O conselho não aprova. Aí, fodeu. Se for declarar a guerra sem ser vassalo seu, só vai trocar o dono lá. É... Ah... Além desse cara, tem onde? 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 Tem onde?